Fala galera, beleza? Eu sou o Udney e você está no Bora Mundo. Estou continuando então os vídeos de história. Esse vídeo aqui, nós vamos falar um pouco da Europa no ano 1000. Como é que ela estava no ano 1000? Quais eram as condições da Europa no ano 1000? De uma forma bem redondinha, tá certo? Umas características principais. No vídeo passado eu falei sobre os clérigos. Se você não viu, vai lá para você entender um pouquinho da formação da igreja, da estrutura da igreja, nesse mundo da Idade Média, principalmente no feudalismo. Tá certo? Bom, e aqui nós vamos entender então como era a situação do ano 1000, porque o ano 1000 vai inaugurar o processo do sistema feudal, tá? Então o sistema feudal é muito importante para a Idade Média. Ele é praticamente o momento, vamos dizer assim, mais evoluído da Idade Média. Então é interessante saber como é que estavam as condições do ano 1000, porque a Idade Média, dentro dela tem o momento do feudalismo. O feudalismo vai ser de 1000, tá? Até 1300, tá certo? Então nós estamos falando do século X agora, tá? Que é o ano 1000, certo? Se você tem problemas com essas datações, século, ano, né? Procura o vídeo 3 aqui da lista, da playlist de história, que lá eu explico sobre essa questão de datas, como é que acontece a contagem do tempo, tá? Estamos falando do século X, então da Europa, vamos ver como é que estão as condições. Primeira característica, que é interessante você saber, é que a Europa estava fragmentada, ela parecia um quadro mosaico. Cada local, território tinha um dono, eram tudo dividido, né? Não era só um grande império que dominava, eram vários impérios, vários espaços de terras, eram divididos entre reinos, impérios, condados e territórios aleatórios. Então ela era toda fragmentada, tá certo? Lógico, dentro dela existiam dois grandes reinos, né? Os maiores aí, talvez os mais conhecidos, que é o Sacro Império Romano, naquele momento, que é dos germânicos, tá? Dos germanos, e tem o reino da França. Os dois ficam um do lado do outro, tá certo? Bem pertinho. Eu vou até mostrar aqui, ó, o mapa. Depois vai ter um vídeo com imagens e tal, vocês vão ver melhor. Mas olha aqui, ó. Tá vendo? Esses dois aqui, ó. É o Sacro Império Romano e a França. Eles são um do lado do outro. E olha só como é que está fragmentado. Cada coisinha dessa aí é um território diferente, de um dono diferente, tá certo? De um povo diferente. E dentro desses territórios, havia grandes divisões também. Dentro desses territórios e fora do território. Espalhado durante todo o continente, tá certo? Eu vou falar aqui uma listinha de alguns dos lugares aí que são importantes pra visão do mapa geral, né? Desses territórios que foram tomados. E são divisões e subdivisões. A gente vai ter o reino hispânico, a gente vai ter os estados pontificiais. O que é um estado pontificial? Volta aqui no vídeo que eu falo. Vai ter o link aqui na descrição, se você quiser pra ser mais rápido, sobre o Império do Carlos Magno, tá? Lá você vai entender melhor, porque lá eu falo um pouquinho dessa questão do estado pontificial, beleza? Então, aqui dentro tinha os estados pontificiais, tinham as regiões eslavas, tinha o reino da Hungria, tinha os territórios da Escandinava, tinha o mundo britânico e o mundo irlandês, certo? A Irlanda. Que nós temos ali. Essas são algumas das subdivisões e dos outros reinos e dos outros territórios que nós vamos ter ali, principalmente de grande porte, de domínio de terras. Então, esse primeiro ponto é isso, né? A gente entender que a Europa, no ano 1000, no início, no inaugurar do feudalismo, ela estava toda dividida. Lembra que teve a primeira invasão bárbara, depois teve a segunda invasão bárbara, e isso foi fazendo tomadas de territórios, povos se estabelecerem em locais diferentes e se tornar, então, esses reinos e esses domínios de terra, beleza? De regiões. Outro elemento é o seguinte, que a gente tem que entender que apesar desse fragmento da Europa, né? Desse monte de domínio, a gente tem que entender que eles têm elementos de unidade, né? O que é elementos de unidade? Eles têm elementos que todos eles compartilhavam, eram elementos iguais, né? Eram muito próximos um do outro. Coisas que um reino fazia que o outro também fazia, né? De uma forma econômica, cultural, filosófica, ideológica e uma série de outras pontuações. Mas eram elementos de unidade, eram elementos semelhantes, tá certo? E aqui tem três elementos interessantes. Primeiro aí a cultura e a religião. Por quê? Porque grande parte das pessoas, elas eram cristãs naquele momento na Europa, né? A gente tem que lembrar que nós vamos ver, e nós vimos um pouquinho disso no vídeo passado, que a igreja, ela não vai cair junto com o Império Romano. Ela vai continuar crescendo, se proliferando, e ela vai entrar na cultura bárbara, né? Junto com as tomadas de território. Ela vai entrar e ela vai se expandir, tá certo? Então, muitas das pessoas, da população, muita da população era cristã, eles eram cristãos. Então, isso fazia com que a cultura da escrita, que era o latim, né? Da Bíblia e dos seus escritos, principalmente daqueles que vinham dos mosteiros, onde eram escritos, né? E eram feitos muitas documentações e literatura, formava essa cultura, uma cultura de elemento da religião, uma cultura escrita da religião, tá certo? Então, isso tinha um domínio naquele momento, principalmente sabendo que a religião dominante era praticante dessa cultura da escrita, certo? Então, isso era uma coisa que era um ponto em comum, porque vários reinos, vários desses impérios e reinos, tinham a parte da igreja funcional, e essa parte da igreja, então, praticava, né? Essa questão da cultura escrita, tá certo? Bom, segundo ponto em comum é o comércio. A forma de comércio desses povos todos, dessas regiões, eram muito parecidas, tá? Eram rurais, e extremamente rurais, tá certo? O sistema de comércio e de troca deles eram todos muito semelhantes, inclusive aconteciam, né? Entre um e outro território, um e outro reino, trocas e vendas de produtos e comércios, e é assim que vai surgir o burgo, né? Aquessas cidades e locais onde atravessava o comércio e formava um centro comercial e as pessoas moravam e vendiam. É assim que vai formar os burgos, nessa troca e transação comercial, certo? Então, esse sistema comercial da Europa, ele é muito parecido, né? Em suas características de forma geral. Outro ponto importante de unidade, que vai fazer com que todos esses territórios sejam muito semelhantes, né? É a estrutura social, né? Bom, essa estrutura social é a estrutura que nós já vimos, né? Lógico, não dá pra explicar que toda a estrutura social, mas nós falamos um pouquinho sobre os nobres, né? Como é que era o sistema de vida deles ali e como é que eles... Era o sistema de vida deles na sociedade, como é que eram os clérigos, tá? Que era a parte religiosa, a parte da crença cristã, e como era a parte dos camponeses e dos servos, tá certo? Então, nós pegamos os três grandes grupos nos vídeos passados e explicamos como é que era essa cultura deles do dia a dia, como é que era essa dinâmica social deles, tá certo? Então, essa dinâmica social que eu expliquei nos outros vídeos, ela estava espalhada por essas culturas, por esses territórios, né? E elas eram muito semelhantes, tá certo? Então, isso é mais um ponto de unidade entre todos esses povos, e pelo menos a grande maioria deles. Tá certo? Bom, vamos lá. Ponto importante. Castelos e aldeias, né? Bom, vocês já viram que na Idade Média, o que é mais famoso na Idade Média são os castelos, né? A gente fala de Idade Medieval, a gente lembra dos cavaleiros, das armaduras e dos castelos, né? Então, são pontos importantes, eles são inerentes à história, eles fazem parte, eles são a história da Idade Média, né? E é o seguinte, quando que vai começar a aparecer esse monte de castelos? Vai começar a se proliferar na Europa, de uma forma absurda, a partir do ano 1000, do século X, tá? Vai começar a se proliferar de uma forma muito vasta. Eu falei em vídeos anteriores, que o país de Gales tem mais de 600 castelos, imagina isso, ele fica do lado da Inglaterra, o país de Gales, mais de 600 castelos, isso em números oficiais, né? Então, quer dizer, foram construídos muitos castelos, isso traça uma linha para a gente entender da necessidade desses castelos, como eu falei nos vídeos anteriores, também, um sistema de proteção da riqueza, sistema de proteção social, proteção do poder, né? Até contra as invasões que eram recorrentes naquele momento, fez com que essa dinâmica de construir esses castelos, essas fortalezas, se tornasse uma coisa que fazia parte da sociedade daquela época. Então, os nobres construíam aquelas noções que eram castelos e fortalezas militares, tá certo? Isso no ano 1000, na Europa, começa a se proliferar, começa a crescer muito, então, começa a se construir castelo à torta, à esquerda, tá certo? Lembrando que, antes desse período, a maioria dos castelos, eles eram feitos de madeira, não eram esses castelos de pedra que vocês veem por aí nas fotos, beleza? Bom, o que acontece? Nós vamos ter a transformação do feudalismo, certo? Essas transformações do feudalismo que nós vamos falar agora, ela vai acontecer no finalzinho do século X, entrando no século XI, tá? E vai acontecer algumas coisas muito interessantes, tá certo? Nesse período, ainda no século X, vai acontecer um momento de paz, na verdade, não um momento de paz totalmente, né? É uma paz que, na verdade, sempre teve guerra, sempre teve invasões, mas eles experimentaram um momento de uma relativa paz, né? Momentos em que não haviam grandes invasões, não haviam grandes perigos, e esse momento vai ser um momento fundamental para o desenvolvimento e crescimento desse sistema feudal de todo o seu, de todo o seu funcionamento, tá certo? E aqui a gente vai ter algumas coisas muito importantes. A gente vai ter avanço na economia, principalmente, tá certo? Que era algo muito simples, era algo muito primitivo, como eu expliquei em vídeos anteriores também, dá uma olhadinha lá que você vai entender melhor como é que era essa estrutura, tá bom? E aqui a gente vai ter então algumas dinâmicas interessantes, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A gente tem um crescimento, um relativo crescimento populacional, relativamente grande, né? A gente pode colocar em números aqui que o livro vai apresentar, que é o seguinte, no século X, que é o ano 1000, vai ter aí uma média, a população geral vai ser na Europa, de 20 milhões de habitantes, tá certo? Um número geral. E, quando a gente chega no século XIV, de 20 milhões, a população pula para 51 milhões. Quer dizer, em quatro anos, essa quantidade de população, ela dobrou o seu valor e mais um pouco, né? Então, quer dizer, foi um crescimento territorial em quatro anos relativamente bom, certo? Isso, lógico, aquece uma série de questões, como a dinâmica do comércio, tá? Outra coisa que mudou também foi a dinâmica da economia, tá certo? Essa dinâmica econômica aí, ela muda por quê? Nesse ano, começa a mudar a característica da forma rural, agrícola, né? Porque a característica econômica deles era essa forma rural e agrícola, certo? Então, o que acontece? Isso começa a evoluir, né? A questão de lidar com o arado, a questão do plantio e colheita, a questão de aproveitamento da terra de plantar outros tipos de culturas, né? E culturas, eu digo, outros tipos de plantas junto com plantas diferenciadas, sabendo que elas podem crescer juntas e hoje a gente vê muito isso, né? Tal planta cresce com tal planta que é pra uma ajudar a outra e uma série de questões aí. Mas isso lá começou a ser, então, utilizado e isso fez com que aumentasse o processo de produção de alimento principalmente, certo? Aumentando o processo de produção de alimento, vai acontecer um fator muito importante nesse momento, que vai começar a gerar um excedente de produto. Isso faz com que aumente o processo do comércio. O que é esse excedente? Você faz o suficiente pra você viver. Vamos supor, é produzido 10 sacos de grãos, tá? Que é o que dá pra comer ali, sei lá, uma quantidade de pessoas e não sobra quase nada além disso. Agora, você produz 20 sacos de grãos. O que que acontece? 10 sacos de grãos você se alimenta e os outros 10 você vende. Então, quer dizer, isso traz produtos e aumenta o processo comercial da Idade Média que é o que vai refletir lá nos Burgos, tá certo? Bom, e lógico, isso também vai aumentar nessa dinâmica do... não só por causa do... dessa questão do arado, da terra, mas é... os fertilizantes, né, eles vão ajudar o uso do moinho, o uso do catavento, o uso desse tipo de maquinário daquela época vai começar a ser uma coisa muito mais pontual, certo? Acontecer muito mais o uso disso e isso vai ser usado pra conseguir uma maior produção do alimento, tá certo? Então, quer dizer, você tem uma produção tecnológica, né, muito maior que influencia no acontecimento e no crescimento do comércio, tá certo? Nesse ano mil, século 10 da Europa, certo? Entrando no feudalismo aí, tá? Bom, logicamente, o uso de adubos também, porque lembra que eu falei em vídeos anteriores que o adubo era somente a fezes do animal. Agora eles conseguem então produzir e gerenciar outros tipos de adubo e isso vai fazer com que eles otimizem a produção, certo? Bom, vamos lá. Já falei dos produtos excedentes de troca e outra coisa importante também é que a doença, né, que sempre foi uma coisa muito perigosa na Idade Média, epidemias e doenças que matavam milhares porque tinha uma situação restrita de saúde muito grande. Como eu disse também em vídeos anteriores, a questão do saneamento básico quase que era inexistente, então isso causava e proliferava doenças muito rápido. Então, o nível de mortes era uma coisa muito alta, tá certo? E o tempo de vida era relativamente curto, tá? Bom, então o que vai acontecer aqui é que vai acontecer uma diminuição dessas epidemias nesse século. Diminui essas epidemias, o que que acontece? Você tem então mais pessoas vivendo, mais pessoas nascendo, né, vivendo mais tempo aí, nascendo mais pessoas, por isso do aumento populacional que vai começar assim, né, a nascer mais pessoas, porque gera esse ambiente mais organizado de saúde, então você tem aí uma outra pontuação que é a diminuição dessas doenças, né, a diminuição desse aglomerado negativo de saúde. Até porque tem uma questão interessante, é que você vê que os povos já estão bem divididos, né, então toda aquela mistura que existia de povo é pra cá, invade, toma, isso começa a ser um pouco menos, é, um pouco menos frequente, tá certo? Você agora tem ali um burgo, você agora tem ali um sistema feudal, você tem um feudo, você tem pessoas que moram naquela região, então aquela região ela está meio que vivendo entre elas, né, as pessoas vivem entre elas e aquilo, essa troca de experiências e de contatos vai acontecer muito no comércio e na guerra, né, então fora isso vai ser algo bem mínimo. Bom, vamos lá, essas são as características gerais, mas o que acontece? Passou o século X, né, passou o século X, passou o ano 1000 e chegamos no século XI, né, no próximo século, chegando no próximo século vai acontecer uma questão interessante, vamos entrar numa condição de duras condições de vida, quer dizer, acabou de melhorar no outro século e já começa a piorar, tá certo? O que vai acontecer aí é que no comecinho, né, do século, deixa eu ver se é no comecinho mesmo, exatamente, no início do século XI, as condições de vida vão se tornar duras condições de vida, tá, condições de vida, porque coisas vão começar aí a sair do eixo, né, por exemplo, nós temos uma expectativa de vida nesse século XI de 40 anos, a pessoa com 40 anos ou mais de 40 anos já era considerada velha, tá certo? Então, pode ver como é que era o sistema de saúde, né, deles, era algo realmente bem restrito, porque se vivia muito pouco nas condições de saúde da época, certo? Outra coisa que ajudava a eliminar o número populacional, aumentar, espalhar essas doenças e as epidemias, eram exatamente as próprias epidemias e doenças, as guerras e os acontecimentos naturais, né? Qualquer um desses fatores que acontecesse poderia deixar a população muito tempo restrito em comidas e em ter acesso a alimentos, passando fome, porque como você não tinha uma grande produção, certo? Um grande excedente, um grande comércio, uma indústria que produzisse o alimento, imagina só uma inundação, né? Imagina só um tempo de seca, tudo isso ajudava para que a produção diminuísse e o sistema e a qualidade de vida caísse drasticamente, tá certo? E isso aconteceu muitas vezes e surgiram vários longos períodos de fome, tá? Bom, dentro desse sistema também, dessa condição aí do século XI, tá? Do ano 1100, o que a gente vai ter é o seguinte, mais da metade, né? Aliás, mais da metade não, menos da metade das crianças que nasciam morriam dentro de um ano de vida e boa parte das mães morriam no parto, então quer dizer, você vê que realmente a questão da saúde, da estrutura afetava o aumento da população, o desenvolvimento da população, tá certo? Outra coisa importante também para contribuir com essa situação negativa era que os vikings continuavam fazendo os seus saques, né? Eles invadiam aldeias, eles faziam saque de comida, plantação, material, ferramenta, eles saqueavam tudo o que dava para saquear e isso fazia um sistema, uma situação de temor das pessoas, dos aldeões, dos camponeses, né? Então eles viviam numa infinita insegurança naquele momento, certo? Era uma coisa muito desgastante e fora o fato de o roubo da produção, o saque dessa produção de alimento que muitas vezes era o alimento próprio também prejudicava no processo de saúde daquela família, tá certo? Bom, vamos lá. Ah tá, outra coisa interessante aqui é que todo esse sistema de desestrutura vai gerar algo que talvez você já tenha ouvido que é aquele mal do século, nós estamos falando o mal do século mil, né? Da Idade Média que teve uma história que foi proliferada, foi espalhada sobre o fim do mundo no ano mil na Idade Média, tá? E isso veio muito devido a todo esse caos que aconteceu no século 10, entendeu? Todo esse caos, toda essa mortalidade, todo esse processo de momentos momentos de fome, de seca, de falta de alimento, momentos de invasão, a população sendo saqueada, sem esperança, nos seus líderes, nos seus reis, então tudo isso gerou de parte da população esse entendimento, né, das suas crenças em que o ano mil seria o ano do fim, tá? E lógico, nós temos que entender que essas doenças, todo esse mal que acontecia, que contribuía para a saúde negativa, contribuía de uma forma onde a crença também usava desse momento, usava não, ela participava desse momento e fazia com que as pessoas interpretassem aquele mal de uma forma muito religiosa também, né, então quer dizer, elas atribuíam muito das mortes, né, e muito dessa fragilidade a castigo de deuses ou de Deus, a manipulações, determinações do mal, né, então tudo isso aí eram pontuações que aconteciam dentro do âmbito da crença pessoal, né, o reflexo de toda essa situação negativa da sociedade naquele momento, tá? Bom, e aí, nós temos, né, como ponto final aqui, realmente, essa crença que surge que o ano mil seria o ano do fim do mundo, tá certo? Bom, essas são as características gerais do ano mil, tá? como eu disse aí, esse mosaico do território, só que tivemos, tivemos elementos de unidade para entender que esses territórios tinham algo dissimilar, nós tivemos a questão do bom desenvolvimento do século X, né, que nós estamos aí do ano mil, nós falamos um pouco sobre os castelos e as aldeias, e também agora falamos das duras condições de vida quando entramos na... em 1100, tá certo? Bom, no século XI. E essas são as características gerais, certo? Bom, é isso aí, agora nós estamos preparando um próximo vídeo que nós vamos falar um pouco sobre a cultura na época medieval, a cultura, política e educação, tá? Depois que nós falamos um pouco disso, nós vamos entrar em uma parte que talvez você viu que não está muito presente, que é a parte política de relacionamentos, tomada de poder, acordo, nós vamos começar a falar então deste momento, desse período, tá? Essas partes mais culturais, diga-se de passagem, detalhes de vivência, relacionamentos da sociedade, formas, a forma que funciona, é para localizar a gente sobre nós estamos falando de que tipo de povo que vivia em que tipo de situação, em que tipo de momento, tá certo? Isso é a importância de falar desses detalhes culturais mais internos, mais pessoais de relação social da civilização, tá certo? Bom, é isso aí então galera, valeu, valeu por mais esse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar para o pessoal ir conhecendo, o canal está crescendo devagarinho, isso significa que está ajudando a galera, tá certo? Vejam os vídeos, tem muita playlist no canal, cada playlist é de um tema diferente, é de um assunto de um conteúdo diferente, talvez você curta, tá certo? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber toda vez que sair vídeo aí para o YouTube te notificar, tá certo? Curte o nosso Instagram que sempre tem um material legalzinho lá também, o link está aqui na descrição, tá certo? E é isso aí, até o próximo vídeo e falou! Tchau! Tchau!